E eu não mexi sangue tudo, a vá, sarou da Covid, a vá, e eu não mexi sangue tudo, a vá, sarou da Covid, a vá, é isso mesmo meu amigo, o Zé sarou da Covid, quer ouvir essa entrevista? Então fica ligado aí, vamos curtir essa entrevista de 30 minutos aqui no canal Zé do Café, o Zé curado da Covid, com uma planta que ele tem aqui na fazenda, você não vai acreditar, não perca, esquece de dar o seu like e compartilhar aí com a gente. Eu tinha um açougue no Motorama, aqui em São José dos Campos, e eu não entrava dentro do meu açougue, a casa da minha nora, era um pouco longe, eu ia tomar café, E aí formou na linha que vinha de São José dos Campos, a Vista Verde, Motorama, segmento a Caraguá, abriram uma padaria chamada Framboesa, e eu tomava café para pagar dia de sábado, todo sábado ia pagar. E o empregado do Mendoza, que era dono da padaria na Avenida da Rosa, acompanhava um menininho desse tamanho assim, atrás de mim, todo dia, e o Mendoza como era dono da padaria e tinha mais firme, tinha com gado e tudo, e eu, ele deixou o moço tranquilo, tudo aquilo, e mais velho que você, assim, um pouquinho, de setenta, setenta e um ano, o senhor, o gente, porra, eu vou tomar café aqui, você só paga de sábado. Ele falou, não, o Mendoza já liberou, você conseguiu, e eu falei, tá vendendo, o Mendoza nem conhece muito, todo sábado você paga, porque o padaria não é dele, na Avenida da Rosa. Aí, eu tomava café. Quando eu chegava no barcão, o professor Tranquedo me dá o café, apareava um molequinho comigo assim, o molequinho apareava, eu olhava o molequinho, o professor Tranquedo põe um café com leite forte, você entendeu? Eu falei, tem mais de quatro meses que está me acompanhando, e eu não posso fazer nada. Aí, eu ia por lá, sentei, assentando com o Tranquedo lá, e o Mendoza, eu tinha dado o café a ele, eu dava o café para ele, eu disse, muito obrigado. Aí, fiz o pagamento, deu, naquela época lá deu, como é que era o RV, na entrada do RV, como é que chama esse dinheiro agora? Real. Real. No mês que saiu o RV, ficou real. Eu falei assim, eu sou Zé, o senhor está fazendo coisa errada. Eu falo, o que, senhor? Nós estamos diferentes pelas contas? Eu vou dar uma coisa. Você está fazendo coisa errada, vai pensando, vai pensando, depois você me fala. Pois não, eu queria falar hoje mesmo, agora mesmo. Eu tinha passado no açougue, a minha nora... Aí, pegou a mãe também, a meia nora, e disse, ah, eu não fiz café não, não tais café também. E lá, pensei, 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 pensei. Eu vou voltar a curinha mesmo, Tranquedo. Eu vou levar café, levar café pra cida, e eu vou voltar pra me falar com você, separar o liquide. E quando você está fazendo errado, você está criando esse menino. Você está criando esse menino. Você está errado. Você não pode fazer isso. O dinheiro é sal, o seu, você é pagador, o seu é um cara muito empurrado, mas aí está errado. A mão sai chequeada assim. Eu não vou pagar mais nada com ele demais, mas vou fazer. E agora eu vou fazer. Pra me escapar desse menino, eu vou mudá-la pra Pamuleza. Aqui nessa cabeça aqui tinha uma rua, que tinha essa avenida ali perto da Petrobras, que vinha sentido a Jadeiro, a Laguna, esse tamanho aí. E eu pensei, eu vou correr desse menino passe. Aqui de cima saia da Pamuleza. E daquilo lá naquele pinheiro lá, naquele pinheiro, aquele último pinheiro lá, tinha outra rua que saia da Pamuleza, onde tinha que andar mais um pouquinho. Eu andar mais um pouquinho daqui pra lá, e andar mais um pouquinho e ir lá pra cá pra ficar na frente da padaria. Aí, fechei o negócio da Pamuleza. Eu falei, eu só pago dinheiro de santo, não pago outro dia. O dinheiro que eu gasto no meio da semana, eu compro vaca na Fazenda Brasil, eu compro fogo na Fazenda Brasil, a Fazenda Brasil me carrega na Cacom. Você conhece a Fazenda Brasil? Não. Aqui embaixo aqui. O Dono Nélio já morreu. É... Burnelio... Humberto Burnelio... E não sei de que ele lá mais. Sei que eu sei, eu não saiu nem do trem não. Eu falei, o pagamento meu, eu só posso tirar dinheiro ali de sábado. Chegava lá e acertava. Eu comprava caminhão de boi fechado assim, ó. Fechado assim. Aqui milha, em dia, lá, nessa época, o nome dela era milha. Ela ficou viúta há uns três, quatro anos. E eu... A família me ajudava muito. Me ajudava a matar boi no mato, naquela época. Agora é que não pode mais. Eu tenho um documento de gado aí. Tem o NPJ, tem... Tem a... As praias de eu passar. Deu dar baixa. Tirado, comprei o gado seu. Você me deu o seu... O RG. E eu tiro... Tiro do meu nome. Passo o seu, o gado que ele comprou. Você sabe o que é assim, né? Eu ouro. Não é verdade? Eu ouro. Aí, rapaz, eu esqueci daquele molequinho. Esqueci, esqueci. Até lá pra ver, eu não via. Mas se eu corri no molequinho, agora eu tô caçando aqui, não. Aí, rapaz, eu... Passaram cinco anos. E eu não via mais, porque eu... Aí, foi no Sr. Guilherme. O Sr. Guilherme. O neto dele fazia manutenção de carro pra mim. Até eu dirigia. Dirigia. Dirigia caminhão. Dirigia carro. O Fernando dirigiu muito carro pra mim. De pouco... A minha avista fugiu. Eu vou no Sr. Guilherme pro neto dele arrumar um carro. Até um... Era um gol. Um gol quadrado. Quando saiu o gol do quadrado, tinha um. Aliás, tinha dois. Oitenta e dois, por aí. Oitenta e dois. Aí, eu dei o velho pro marido da Cita, que é essa menina que trabalhava pra mim no caixa. E aí, eu vou no Sr. Guilherme. O carro eu comprei, o novo. Dei um problema lá pra segurar no Sr. Guilherme. Que o neto dele arruma pra mim. O Sr. Guilherme não. O Sr. Guilherme só administrava, né? O pai desse menino chamava... Chama. Deve ser vivo ainda. É Liras. O pai do menino que arrumava carro. Não é o menininho, não. Aí, eu chego lá no Sr. Guilherme. Tô vendo. Era um carro bonito lá. Jeitadinho, jeitadinho. Chegou no portão, assim, com a planela preta, que ele mexia com grade lá. Eu ia assim, mas eu me perguntei. Cinco anos, ele cresceu muito, né? Qual é esse? Qual é esse moleque? Eu tô conhecendo esse moleque. Mas, não encaixava. Pulho lá, falei pro Sr Guilherme, o Sr. Guilherme, o Sr. Guilherme é só... ... como é que é o fio? O neto dele... Ah, ele falou, eu lembro, que eu tenho ele na cabeça. Aí, eu falei, é... Eu falei, o seu neto está aí, eu tenho um nome de igual, nem algum, nem eu lembro. Aí eu falei, chega daqui uns 10 minutos, está aí. Ele telefonou aqui, hein, velho? Falei, olha, estou com esse gol aqui, está com um problemazinho, tem um mês e pouco que comprei, estou no seguro. Mas eu queria ver, eu não posso acompanhar seguro agora, que é o carro de serviço que eu tenho, esse. E a época eu já tinha caminhonete, tinha uma pampa, tinha uma pampinha, qualquer coisa. Ou o carro mal na nada. Ajuda com essa camisa. O Fernando dirigiu, com 6 anos. Aí eu olhei assim, ele tornou a chegar assim, olhou para mim, eu falei, escuta. Ele não conheceu também? Não. Ele não conheceu que um dia eu estava com roupa de roça, outro dia eu estava arrumado, só no meu gravato de balitola, na Amoritina. Mas eu fui ensinado a não mostrar a roupa que eu tenho. Depois eu passo o detrato. Aí eu falei assim, olha, o senhor é quem me dava café lá na padaria do Mendonça, no templo do seu traqueiro. Eu falei, é, você sumiu, mas quem sumiu foi eu. Aí, peguei a conversar com ele. O senhor não sumiu, o senhor escondeu. Eu escondi, né? Aí eu falei assim, você aquele menino que eu dava café pra você, você lembra quanto tempo eu dei café pra você lá? Eu falei assim, olha, não tenho nenhuma ideia, mas passou de cinco anos. Ele era assim, com poucas conversas. Ele falou assim, olha, eu estou trabalhando com o senhor Levin Deus, da vez que nós nos perdemos os outros. Já ficou um molecão mais ativo, né? Ele era esperto mesmo, daí ele chegava e encostava, né? O senhor traqueiro daí chamou a atenção e eu falei, eu vou correr dele, eu vou correr de boa. Mas ele morava onde, senhor Zé? Ele morava na época. Mas ele morava sozinho? Não, não. O menino, aí eu não sei da família dele, não. Eu sei que ele morava ali por perto do Motorama, no Motorama, no São Vicente, naquele meio ali. O senhor conhece mais ou menos ele? Conhece? Não, conheço. Não conheço, não. Aí o menino, eu nunca mais vi ele. Eu falei assim, olha, eu entrei aqui no São Guilherme, estou trabalhando com o filho dele, não chegou a hora que eu paro com o filho do neto Guilherme. Estou trabalhando aqui no São Guilherme, aqui com o neto dele e entrei aqui e estou aqui até hoje. Esse carro aí é meu, um Monza vermelho. Um Monza, não, não. Corcel? Um Passat. Um Passat. Um Passat. Um Passat. Vermelho, mas o que é a coisa mais linda do mundo. afterwards tá ali que tava na hora que eu SP de carro? Em Belo, Händelsen, um cru fronts. Depois assim aquele carro ali é meu. Que środinho? Aquele... Entrou o neto dele aqui e saiu. Depois assim... Aquele gol ali eu comprei do neto Guilherme que não chegou бы agora, não chegou ainda. Eu comprei dele e esse passadeiro é meu. Acabei de ficar em terceiro ano passado. Aí aquele negócio do Sr. Guilherme fez na minha cabeça. Estou errado, estou certo, estou errado, estou certo, estou errado, estou certo. No fim, eu não reclamei com o Sr. Guilherme, com o tranquilo. Edson, o neto do Guilherme, chegou e falou assim, ô, já tudo bom? Tem tempo de não ver aqui. Eu não tenho andado aqui. Eu vendi meu carro, comprei um carro novo e agora os caras estão começando a ter problemas. Eu resolvi passar aqui. Você tem o açougue lá perto do Raquinho? Eu falei, tem ainda. Eu tenho açougue lá. Não brinca, aquele açougue lá eu vou lá pra cá toda semana lá e eu não venho. Mas eu não parava lá dentro. Eu não gosto. Eu entrava lá pra lavar lá uma vez. E eu pagava outro pra lavar, mas eu não gostava de lavar. E a minha nora não lavava também não. Foi combinado com ela. Então, o menino do Sr. Guilherme, esse vídeo aí, é capaz de dar alguma coisa. Porque eu saia do ar frio e acabou, eu não saia de frio nenhuma. Ficou eu e o menino bem. Porque se eu tô dando café até hoje, eu não ia trabalhar. É verdade. Oi? É verdade. Ele ia se acomodar. Oi? Ele ia se acomodar e não ia trabalhar. Não ia trabalhar. Porque eu que, se eu achar ainda, quem me dá comida, se eu não entrar e ficar centrado, eu fico em tema de um trabalho também. Dá um vídeo assim? Eu, tá indo lá. Ô, Sr. Zé. Eu te falo um pouco, Sr. Por que que é Zé do Café? Zé do Café tem um monte de motivo. Eu já fui muito bebedor de café. E hoje eu não bebo café. Não? Não. Mas o senhor não é tomando lá hoje? Tô mesmo? Tomei de desarrum, Sr. Aqui na minha casa eu não tomo, não. Ah. Tomo. Se o senhor que nem o senhor fez, eu tomo assim. Eu não sou cafezeiro mais. Ó, eu fui fazedor de muda de café. Isso tá num vídeo. Ninguém vê nem de poral, né? Não pode. Pode. Não atrapalha ninguém? Não, não. Eu fui vendedor de café, comprador de café, fazedor de muda de café. Eu tenho vídeo de muda de café que eu fiz em Minas. que tem um show danado. Tenho das mudas que eu fiz, tem um show maior ainda e tem do café plantado na gaveta. Esse, a outra vez que nós tivemos juntos, o senhor falou dele. É. Então, aquele um que vai com a enxada, assim... É, tá no vídeo, né? Fazer, cortar a cabeceira pro barco assim. Bota os grãos de café, ele sobe no barranco, com o pé de mamona aqui, a mamona cresce, da sombra, ele e da sombra. É um vídeo muito bem feito, né? Então, mas aquela época lá que o senhor me falou disso daí, o senhor não tinha vídeo ainda. Não tinha vídeo. Quando eu comecei... Eu fiz um vídeo ali, sentado naquele lençol, naquele saco branco ali. O vídeo, esse também estourou também. Da entrada minha de... Dentro da capital de São Paulo. Até o ônibus apareceu. Eles também... Deu uma esticada danada. E eu tenho muito que estico ainda pra valer, hein? Eu tenho muito vídeo. Então... Cezé, aquele tronco lá, o que que é aquilo lá? Aquilo é até Santa Barba. É uma madeira embuchada, que ela embucha no serrar. Ela dá brasa. A brasa dela é igual a brasa de brauna. É madeira e lei. Olha, até antes de eu botar vídeo, eu acreditava muito nessa madeira. Que é uma madeira que não dá bicho. Ela não dá bicho. Ela é uma madeira boa e móvel. Mas ela é ruim de fogo. Ela é ruim pra lidar com ela. Ela é embuchada. Ela dá uma lavarezia três, quatro... Assim, uma brasa de três, quatro dias. Mas a lavareza ela não sobe. Aí vai abrir a onda. Quer dizer que pra mim não tem valor. A melhor pra dar chama mesmo, qual que é? Goiabeira? A goiaba. A laranja. A laranja dá. A calipo. A calipo. O calipo é uma cabeceira do mundo. Tem a farinha seca. Tem a farinha seca. Canela bosta. Conhece a canela bosta? Conheço a peroba bosta. A peroba bosta. Tem a canela bosta. Tem a canela bosta. É boa de fogo. É boa de lavareira. Mas a peroba mesmo é fedida né? A peroba é fedida. Tem a peroba bosta também. Mas não é uma madeira que pra mim tem poucos valores. Porque prego não entra nela. Já é um problema. E se não tem ela racha ela. É uma madeira rixa. Ela é de nuê mesmo. Jacaré. Tem dois jacaré. Tem o jacaré vermelho e o branco. O branco não vale nada. O vermelho é pra moerão. Pra qualquer tipo de negócio. Fazer canga. Fazer cheira de carro. Fazer tudo isso aí. E tem um ou outra... Tem um pau ali inteiro ali. Jogado no chão ali. Eu vou queimar ele amanhã. Atravo. Ele tem a folha vermelha. Meioada. E você corre assim. Sai de sangue baixo. Ele é uma... Não é de lei não. Ele é uma madeira excelente pra fogo. A farinha seca é uma das primeiras que eu conheci na minha vida. Que voa pra fogo. E aquela uma... Como que chama uma uma que... Que é marga? Como é que é? Que dá no mar... Vigilim? Vigilim não. Vigilim marga, né? Vigilim é o que marga. É. Você vai serrar. Ele não tem quem aguenta. Descora até o miolo. Tem um remédio aqui em casa bom pro covid. É. Que que é? Não é bom pra mim a toa, rapaz. Mas eu não quero que o cara acredite nisso. Não. Eu sou pai. Se ele beber aquilo lá. E pegar a convite. E ele tiver com o convite. Já encharou o convite dele. Só que tem uma coisa. E eu mastigo ele. Tem um... Um mês e meio, mais ou menos. Um horário desse aqui. Eu tava ali rapando um galinheirinho ali atrás ali. E rapei o galinheirinho. Cheguei pra dentro, tomei banho. Não liguei a televisão, não. Peguei um alho. Soquei o alho. E aquilo foi secando assim a minha boca. Foi secando, foi secando. Eu falei, tô meio diferente com a minha saúde. O que é isso aí? Eu nem almoçou no almoceio. Furar, tomei banho. Casquei duas cabeças de alho que eu soco umzinho com alho. Soquei o alho. Cheirei. Deu nada. Não vi cheiro do alho. Tudo bem. Tomei o banho. Cheguei, tomei o banho. Viste a roupa limpa. Falei, eu ouvi só entrar comida. Não vi o gosto de comida. E diz que o sintoma é esse. É, é, é. É, é. Peraí. Era uma meia-noite. Lá pra dentro eu mexer com a panela. E quando eu voltei ali a lanterna não tava mais. E justamente naquela noite eu precisava da lanterna. Essas arturas eram umas onze e meia. E eu fiz a comida. Não vi cheiro de alho. Não vi cheiro de gordura. Esse alho é ruim pra dar cheiro. Porque esse aí é argentino, né? Esse aí é argentino. Agora, o que dá cheiro daqui do outro lado... É o nosso. É o caipira. É o nosso. É o caipira. Eu vou atrás dele pra poder plantar ele. Aí eu falei assim, olha. O que que eu vou fazer? E eu fazia fogo do São Caetano, rapaz. Não tem um ramo que dá uma vaquinha verde assim. Ela madura. Tem umas bolinhas pretas dentro. Olha a mochinha de cabritinho novo. Vermeinha. É doce. A gente come. Ah, isso dá no mato. Dá no mato. Ali eu tô tirando ela ali, ó. Aí eu pensei assim, olha. É bosta de negro que fala. Oi? Bosta de negro. Não é. Não é. Ela é uma rama. E ela é bom pra fazer escardado pra vaca descer o leite. Ah. Sabe qual é? Uma vaquinha. Um tipo de uma vaquinha. Fazia brinquedo de vaquinha com aquelas vaquinhas. Tirava ela, ela verde. E ela madurava no carrinho de chabuco. E nós comia, que era aquele docinho, né? Aí, eu caixei a lanterna no chinho. Abaixei no escuro. Passei a mão na minha amuleta que tem ali ganchada. E fui tap, 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 tap. Passei a mão na rua assim. Passei a mão na rama. Passei a mão na rua. Eu falei, daqui eu sou quem tanto. Não vou embora nesse curso, não. E tinha uma caixa que o Pernando trouxe pra mim. E ele deixou pendurada ali. Caixa limpinha. Ele trouxe lá. Ele falou, ó pai, eu trouxe a caixa que o senhor levou embora. Porque eu tenho muita coisa pra fazer em casa. Ele levou roupa minha pra lavar. E ele trouxe essa caixa e pendurou ali. Eu vim de lá, meio tonto, rapaz. A boca seca. Ali assim. Na boca não tinha nada. E o corpo começou a bambiar. Cheguei ali. Passei a mão na caixa. Aquele martelo. O senhor fica ali. Aquele martelo fica ali. Fica sempre ali. Eu vi ele ali. Viu? O servo, quando tira ele, ele o põe ali. Mas eu não lembrei ali. Trobei aquela... Fiz quatro drovas naquela caixa. De uma perna só. Fiz duas drovas. Virou quatro peças de roupa ali. E meti o martelo. Botou uma travou ele pra não quebrar o bumbum. Tirei, mais ou menos, um make-up americano. Mas eu não sabia que era tão margoso aquele jeito. Eu não sabia. Eu comia muita frutinha dele. Você tá lembrado agora da frutinha? Tô, tô. Dava uma vaquinha assim. Aí nós falava assim. Deixa essa vaquinha engordar. Que depois nós comia semente. Eu ia brincando com ela. Daí uma semana tava madurinha. E lá que ela tava... Tinha dois, três baguinhos. Era doce, né? Aí nós tudo comia, a criançada, né? Rapaz... Fiquei bem amassado. Trouxe aquele cipó. Até joguei um bocado de cipó fora que vinha muito. Aquilo que eu não peguei lá, eu rastei. Batei o canchado, esse dinheiro ali. Fiz esse processo aí. Botei uma travou em cima de uma outra mesa que tinha ali emprestada. Que ali é nossa mesmo. Mesa emprestada com o rapaz ali. Peguei, botei em cima do doco dela assim e fui batendo. Fui batendo. Quando as duas coisas... As quatro peças de pano, que é duas e mais duas, quatro peças de roupa ali. E caixa disso... Fui batendo, fui batendo, fui batendo, fui batendo... Quando... Botei em cima da mesa... Aquela mesa tem um plástico ali. Tá? Um plástico na outra mesa ainda. Não entregou aquela e fizeram essa aí. Aí, rapaz, deu meio copo um dia de coisa aí. Eu empiantei assim, põe na boca... Nossa mãe! Meu miolho descolocou. Descolou, mas descolou mesmo. Até eu fiz assim, põe assim, mas sabe que vai balançar? Rapaz... E eu numa inscrição de tudo... Ah, mas... Sarou da Covid. Tava. Ai, seu Deus. Agora, e eu não sabia. Então, quando o negócio foi apertando muito... Eu assisti a mãe da Alexandrina aí... Com a Adriana gravando ela... E ela falou... Do Covid. E falou do São Caetano. Eu falei... Olha, ali em baixo tem o São Caetano. Fui lá e já cantei. Ele trouxe e metia o martelo pra cima. Bati com o martelo deitado... Bati com o martelo deitado... Bati com o martelo em pé... E fiz meio copo. Quando eu virei aquilo ali, me lembro... Quai que eu desvarei. De tanta morte. Conhece Gentil. Gentil. O Gentil também descola a cabeça em gente. Eu conheço um... Não sei se o senhor conhece. Pau Tenente. Hã? Pau Tenente. Pau Tenente, não. Não conheço. Deus é do céu. É rama também? Não, é madeira. Madeira? Madeira. É... É... A turma usa muito pra diabetes. Mas faz o... Tira a casca dela assim... Aí faz um chá. Mas não há quem tome aquilo lá. Olha, eu... Uma vez me indicaram... Eu não consegui tomar... Tantinho assim não consegui tomar. Olha, e eu... Eu já até fiz um abuso, gente. Eu falei... Quem bebeu mesmo de make-up, bebe a make-up também. Eu tentei mayonnaise ali para o quê a pé. Eu saí só. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto